Aleluia, eu tenho meditado nessa palavra, uma palavra conhecida, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo a nos falar, a te falar nessa manhã, como falou comigo. Abra sua Bíblia, aí comigo em 1 Samuel capítulo 1, você que está aí no sofá da sua casa, cultuando ao Senhor, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Quem já achou, diga, eu amo a palavra de Deus. Na minha versão diz assim. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geroão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem, subia este homem, anualmente da sua cidade, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofini e Fineias, os dois filhos de Eli. Olha quem está grávida aí, olha os nomes. Ofini e Fineias. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Amém? Pode se assentar. O tema dessa palavra, nesta manhã é, por que está triste o teu coração? Por que está triste o teu coração? Eu quero pedir para que os intercessores estejam orando pela minha vida, nesta manhã, intercedendo em guerra espiritual. Pela narrativa do texto e do olhar de Deus em relação a Ana, dá para entender que Penina é a segunda esposa. É comum ouvirmos que a Ana tinha duas mulheres, porque naquele tempo Deus permitia. É comum ouvirmos isso. Só que esse tempo bíblico, ele nunca aconteceu. Não existe de Gênesis, Apocalipse, Deus dizendo para o homem que ele poderia ter duas mulheres ou mais. Ou Deus dizendo para uma mulher, viva com dois homens. No Éden, Deus vê que o homem está só e lhe faz uma auxiliadora. Se Deus quisesse que o homem tivesse duas mulheres ao mesmo tempo, ele teria tirado duas costelas e faria duas mulheres. Mas Deus fez uma mulher. Sempre que em um relacionamento conjugal, escute isso, sempre que em um relacionamento conjugal, houver mais de uma mulher, nada irá bem nesse casamento. Seja essa terceira pessoa virtual ou física. Voltando ao assunto, sobre Eucana ter duas mulheres, o homem pecou deliberadamente contra Deus e Deus decide destruir a humanidade com um grande dilúvio. Deus preserva somente a família de Noé e os animais. Deus agora vai recomeçar o mundo com uma família. Quatro homens, Noé, Sem, Cam e Jafé. E uma esposa para cada homem. Observe, se Deus quisesse corrigir alguma anomalia, alguma coisa que ele tivesse feito no Éden, e ele quisesse corrigir, Deus corrigiria na arca. Observe, se Deus quisesse corrigir alguma anomalia, alguma coisa que ele tivesse feito errado, lá no Éden, ele ia corrigir isso na arca. Se Deus pensasse que uma mulher para um homem, na arca é pouco, na arca, Deus colocaria para cada homem duas mulheres ou mais. Mas não, para recomeçar uma família, depois do dilúvio, Deus repete a fórmula de sucesso do Éden. Um homem e uma mulher. Esse sistema disfuncional de um homem com duas mulheres, ou mais mulheres, não é invenção de Deus. Essa é uma situação criada pelo próprio homem. A criação de Deus é um homem e uma mulher. A criação de Deus é um homem e uma mulher. O que passar disso é invenção do homem. Amém? Fala para quem está do seu lado. A criação de Deus é um homem e uma mulher. O que passar disso é invenção do homem. Quem pode dizer glória a Deus. Mas eu quero falar um pouco de Ana nessa manhã. Eu estava meditando nesse texto. E eu vejo nesse texto aqui. Uma pessoa debilitada emocionalmente. Eu vejo aqui nesse texto uma pessoa que está fragilizada no corpo. E essa fragilidade lhe afeta o emocional. Eu vejo aqui alguém que se sentia ignorada por Deus. Desconsolada. O texto diz, capítulo 1, versículo 2. Tinha Elcana, duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos. Mas Ana não os tinha. Olha essa expressão. Mas Ana não os tinha. Versículo 5. Diz assim. A Ana, porém, dava porção dupla. Porque ele a amava. Ainda. Outra expressão. De incerteza. De dúvida. Ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Por quê? Olha essa expressão. Por quê? Porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Todas essas expressões. Mas ainda. Por quê? Mostram. Nos mostram. Para mim e para você nessa manhã. Onde era que Ana travava a sua guerra. E eu quero te perguntar nessa manhã. Onde você tem travado a sua guerra. Será que a sua guerra nessa manhã é dentro da família? Será que a sua guerra nessa manhã é uma terceira pessoa dentro do seu casamento? Será que a sua guerra espiritual nessa manhã é emocional? Você vive debaixo de depressão? Debaixo de pânico? De fobia? Será que a sua guerra nessa manhã é uma guerra física como de Ana? A guerra de Ana era não ter filhos. Qual é a sua guerra? O Espírito Santo nos pergunta nessa manhã. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Qual é a sua guerra nessa manhã? Qual é a sua batalha? Diante da guerra de Ana, a reação dela era chorar e não comer. Será que se Ana vivesse hoje nos nossos tempos, será que Ana iria para as redes sociais contar os seus dilemas, contar as suas guerras? Talvez sim, porque Ana estava debilitada emocionalmente. Qual tem sido a sua reação diante das afrontas da vida? Escute, todos os dias somos afrontados por algo, por alguma situação, por alguma adversidade. E diante das afrontas, diante das adversidades, diante das lutas, diante das angústias da vida, diante dos abandonos, qual tem sido a sua reação? A sua reação tem sido uma reação saudável ou uma reação doentia? Como estão hoje os seus sentimentos? Hoje há na sua alma algo que lhe aflige, algo que lhe tira a paz, algo que lhe tira a vontade de estar na igreja, algo que lhe dá vontade de só dormir o dia inteiro. De tomar vários remédios. A Bíblia diz, versículo 7, que essa luta, sobre essa luta de Ana, diz assim. Assim acontecia anualmente, todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, Benina a irritava, pelo que chorava e não comia. Ei, uma coisa que eu aprendo aqui nessa manhã, eu quero passar isso, para você. Servir a Deus não te livra de afrontas externas e confrontos internos. Escute isso. Servir a Deus não te livra de ter afrontas externas e confrontos internos. Você sabia que há quem diga que essa luta de Ana, essa guerra de Ana, havia pelo menos oito anos? Eu aprendo também, quando fala assim na palavra de Deus. A Ana, porém, dava porção dupla, versículo 5. Porque ele amava, falando de Eucana, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Ei, diante das adversidades da vida, vão existir tempos também, momentos na nossa vida que Deus vai permitir que alguém tenha uma condição que você não tem ou ainda não tem. Você sabia disso? Deus vai permitir que pessoas do nosso lado, ontem quando eu ministrava essa palavra, o Espírito Santo falava assim, Andréia, fala para a igreja. Que existem momentos na vida de um homem e de uma mulher, que pessoas do seu lado vão viver coisas que talvez você quisesse viver. O desejo de Ana era ter filhos, mas ela não os tinha. Mas a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Ei, o teu emocional está preparado para ver o outro subir? O teu emocional está preparado para ver o outro ter e você não ter? E como vamos reagir diante das nossas faltas e do suprimento do outro? Como vamos reagir nessa situação? Ei, eu te pergunto nessa manhã. Pergunta aí para o seu amado nessa manhã. Seu coração está preparado para Deus honrar o outro? Ah, irmão, fala, você está sem vontade de falar, fala. Fala, porque isso acontece. Teu coração está preparado para ver o outro subir e você ficar? Teu coração está preparado para ver o outro comprar carro e você ainda andar a pé, ainda andar de ônibus? Teu emocional está preparado para ver o outro ter filhos e você ainda não os tem? Como estão os teus sentimentos nessa manhã? Nas afrontas que Ana sofria, eu acredito que se fosse hoje, Penina ia fazer uma festa no Instagram. Penina iria iria para as redes sociais e postar fotos da creche que ela tinha. Penina tinha uma creche. Bastava, aí bastaria a Ana abrir o Instagram para ficar mal humorada. Será que isso acontece? Será que isso acontece? Não, isso não acontece aqui. Só na outra igreja lá, não sei aonde. Ei, Deus nessa manhã está liberando uma palavra porque Deus não está criando meninos e meninas. Deus está formando um exército de mulheres e homens para falarem, Senhor, pode abençoar o outro porque eu vou esperar o meu tempo. Senhor, pode abençoar o outro porque eu não vou ter inveja não, Senhor. 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 Você sabia do que mais do que as nossas obras de Deus, olha o nosso coração? Por que que você vê tantos subirem, outros descendo? Não sei, é um mistério. Mas Deus conhece o coração mais do que o cardiologista. Deus conhece. Você pode enganar todo mundo. Eu posso enganar todo mundo, mas a Deus eu não engano. Como estão os teus sentimentos nessa manhã? Versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração, Ana? Não te sou eu melhor do que dez filhos, gente? Para um homem, perguntar isso para uma mulher, ele tem que ser muito top. Você tem coragem de perguntar isso para sua mulher? Não te sou eu melhor do que o carro? Não te sou eu melhor do que a minha conta bancária? Marido, trata bem a sua mulher. Depois você faz essa pergunta. Uma vez a Meg, gente, tem que falar da Meg. Gente, a minha labradora. Labrador, vive de 12 a 14 anos. A Meg já vai fazer 16. Aí ela começou a passar mal, não sei o quê. Eu levei ela na veterinária. E cogitou até a possibilidade de eutanase. Irmãos, pensa numa mulher que chorava. A doutora falava e eu... Quase não consegui ouvir o que a doutora estava falando. E aí, eu cheguei em casa e falei, ah, Deus, não acredito. Porque a Meg tem uma história. Tem uma história na família. E aí... Orei. Irmãos, estava marcada a eutanásia dela. No outro dia, no outro dia, a cachorra saiu da casa. Começou a andar, queria comer. Porque tem poder na tua oração. Diga para quem está do seu lado. Tem poder na tua oração. Ei, não fica dependente de oração de pastor, não. Ouviu? A tua oração tem poder. O Espírito Santo que habita em mim, que habita no Ney, que habita nos pastores, está na tua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Se é para o Senhor, pode aplaudir. Acho que a Meg falou, cara, querem me matar, não é possível. Eu vou ter que levantar daqui. E aí, o Eucana pergunta, Ana, por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Diz que Ana só chorava e não comia. Ei, diante das adversidades da vida, o Espírito Santo dá uma palavra para mim e para você nessa manhã. Não permita que as circunstâncias adversas da vida te roubem a alegria de viver. A alegria de vir para a casa de Deus. A alegria de servir no ministério. Ai, pastora, mas eu estou debaixo de enfermidade. Eu estou debaixo de afronta. Eu estou debaixo de acusação. Eu estou debaixo de mentiras. Mas, pastora, a palavra de Deus diz para você, não permita. Deus diz para mim e para você nessa manhã. Não permita que as adversidades da vida te roubem a alegria. Será que você parou de ministrar? Será que você parou de falar do amor de Jesus? Será que você parou de ser aquela pessoa feliz dentro de casa? Por causa das angústias? Por causa das adversidades? Olha uma coisa que eu tenho pensado muito. Você vai adquirindo idade. Você vai pensando mais na vida, né? Gente, esse momento aqui é único. Essa palavra que Deus está nos dando nessa manhã é única. Não volta mais. A oportunidade que Deus nos dá é hoje. Ora e cantarei. E eu te pergunto, até quando você vai viver essa dor? Até quando você vai deixar a penina te atormentar? Até quando você vai remoer dentro do seu coração a rejeição, a traição que você teve? Até quando você vai remoer no seu coração o abandono que você teve dos seus pais? Até quando? Ah, pastor, estou triste. Estou triste porque ninguém curte as minhas postagens. É isso mesmo, irmão? Estou triste porque ninguém faz comentário. Ah, estou triste porque fulana deixou de me seguir. É isso mesmo. Estou triste porque estão falando mal de mim. Gente, quem tem boca, fala o que quer. Você não tem controle da boca das pessoas. Anda direito. Faz a tua história direito aqui na terra. E Deus vai julgar. Ei, alegra o teu coração. Deus diz nessa manhã. Ana, alegra o teu coração. Homem, alegra o teu coração. Eu tenho uma coisa nova para liberar sobre a sua vida. Eu tenho uma honra para liberar sobre a sua vida. Mas vai depender muito do teu coração. Versículo 9 diz assim. Nessa angústia, nessa guerra. Quando Eucana confronta Ana. Eucana confrontou Ana com perguntas. Versículo 9 diz assim. Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Versículo 11. E fez um voto dizendo. Ó Senhor dos exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. De mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres. Mas a tua serva deres um filho ao Senhor. O darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ei, sabe o que eu vejo Ana fazendo aqui? Eu vejo Ana fazendo um voto ao Senhor. Na hora da diversidade. Na hora da diversidade. Na hora da afronta. De penina. Na hora do confronto do marido. Eu vejo Ana entrando num nível de consagração. Ei, nessa guerra aí. Ei, meu amado, minha amada. Você sabia que nessa guerra aí você precisa entrar num nível de consagração? Aleluia. A nossa... A batalha de Ana era uma guerra emocional e espiritual. Ei, será que você tem travado uma guerra emocional hoje? Porque diz que Ana não comia, não bebia, chorava muito. Ana não conseguia reagir. Era uma guerra emocional e uma guerra espiritual. Ei, essa tua guerra. Não ignore o mundo espiritual nessa tua guerra. Guerra espiritual não se vence com talento. Guerra espiritual não se vence na força física. Guerra espiritual é um nível que você precisa entrar em consagração. Efésios 6,12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Para você entrar nessa guerra, você tem que entrar nos lugares celestiais, em oração, em jejum. Ei, Deus está te dando estratégia. Como você vencer essa guerra? Vou repetir, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Sabe por que Ana estava travando uma guerra espiritual? Porque Deus não daria a ela somente um filho comum, Deus daria a ela Samuel. Samuel seria um profeta, Samuel seria um sacerdote, Samuel seria um juiz. O mundo espiritual não queria que isso acontecesse. Ei, tem guerras espirituais contra a minha vida, contra a tua vida. que você não entende, Senhor, por que tanta batalha, por que tanta luta, por que tanta adversidade, mas no meio dessa guerra, não fica perguntando por que não. Entra no nível de consagração, entra no nível de oração que você não entrou ainda. Entra no nível de jejum que você não entrou ainda. Existe uma guerra espiritual contra a tua vida. Você não pode ignorar isso. Deus daria a Ana, Deus daria a Ana, não somente o desejo dela, Deus daria a Ana algo que não iria beneficiar somente a Ana, não iria honrar somente a Ana, mas iria beneficiar o reino de Deus. Ei, teus pedidos serão atendidos quando eles tiverem propósito também, de ajudarem o reino de Deus. Deus daria a Ana, Deus daria a Ana, Samuel, que entraria num cenário de destruição. Entraria num cenário de destruição de valores. Inércia dos sacerdotes, diz que a palavra de Deus naquele tempo era rara. Diz que Deus matou Fini e Finéas, porque eles desprezavam as coisas consagradas de Deus. Ei, o que Ana pedia exigia uma guerra espiritual. Será que você entende isso nessa manhã? Levanta a tua mão e adore a Deus. Um ambiente profético, William. Levanta a tua mão e adore a Deus. Que Deus libere sobre a tua vida hoje uma graça, uma unção, uma autoridade. Que você não vai correr quando o diabo se manifestar, não. Você vai orar, você vai expulsar em nome de Jesus. Por um minuto, por um minuto, adore ao Senhor. Por um minuto, busque esse revestimento do Senhor nessa manhã. Por um minuto, fala, Senhor, eu quero entrar na brecha pela minha casa. Eu quero entrar na brecha pelos meus filhos. Eu quero entrar na brecha. O diabo quer tragar a minha família, quer tragar os meus filhos. Mas eu me levanto hoje na autoridade do nome de Jesus. Ore, cantara managachuri andarebia. O diabo quer te tragar através do vício, da bebida, do cigarro, da prostituição. Mas, sabe, uma maldição hereditária. Que só pode ser quebrada com jejum e oração. Levanta a tua mão, reage aí. Reage, porque a tua guerra é real. Reage. Oh, meu Deus, vai quebrando cadeias. Vai quebrando malignidades nessa manhã. Vai quebrando, meu Deus, maldições que o psicólogo não pode quebrar. Mas o Senhor pode. Ore, cantarai, dereka, lama, nagachuri andarabás. Aleluia. Aleluia. Quantos homens e mulheres de oração há aqui nessa manhã. Levanta a mão. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Diga glória a Deus. Rompe o céu de bronze. Rompe o mundo espiritual nessa manhã. Rompe. Pastor, eu tenho enfrentado uma guerra terrível com meu filho. O que você tem feito? Você se levanta de madrugada para colocar a mão na cabeça dos teus filhos? Hein, homem? Hein, mulher? O que você tem feito? O médico liberou um diagnóstico contrário sobre a sua vida. Você vai andar para lá e para cá com esse diagnóstico? É isso mesmo? Não abre a tua boca. Fala, Senhor, eu só vou partir dessa terra quando o Senhor permitir. Eu vou viver nessa terra a abundância do Senhor querendo o diabo. Não. Aleluia. Será que você pode com a mão lá em cima? Dá o melhor aplauso ao Senhor. Aleluia. 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 Ore cantarai. Dere kalamanagashuri andarebias. Quem pode dizer glória a Deus? Ore cantaramanagashuri andarebias. Ah, é isso mesmo. Essa guerra é normal dentro da minha casa? Ah, é. É normal? É normal ter uma terceira pessoa dentro do teu casamento? É normal? É normal? Seu filho nas drogas? É normal seu filho andando por uns caminhos diferentes? Gente, é normal? Não é? Deus não criou para isso. Ore cantaramanagashuri andarebias. É normal você ir antes do tempo? Não. Deus está forjando um exército aqui nessa manhã. Deus está forjando um exército aqui nessa manhã. É normal você ter síndrome do pânico, fobia? Ser humano pode ter isso, tá? É. Crente pode ter isso. Mas não é normal. Deus não te criou com depressão. Deus não te criou com fobia. Deus não te criou com a síndrome da ansiedade. Não. Não, eu vou me tratar. Eu vou nos médicos. Mas eu vou entrar num nível espiritual também. Eu vou entrar numa consagração. Porque se for demônio, vai sair. Se for coisa normal, o remédio vai curar. Mas se for demônio, se for o mal que fizeram contra mim, vai sair. Estenda as mãos sobre a vida de alguém. Diga, olha, Deus está te dando um livramento nessa manhã. Ore cantarebe. Abre a tua boca e profetiza. Deus está te dando um livramento nessa manhã. Aleluia. Ana, oh glória. Ana se levanta diante da guerra. Ana faz uma oração. Estudiosos da Bíblia dizem que Ana faz a oração do coração. Ana se levanta diante da guerra. Emocional, espiritual. E agora, Ana abre a sua boca. Não para falar da sua amargura. Como ela diz. Como ela diz aqui para o sacerdote. Que a sua alma estava amargurada. Ana travava muitas batalhas. Dentro de casa, seu esposo não a compreendia. Do lado de fora, penina a irritava excessivamente. Gente, excessivamente. De uma forma assim que tira qualquer pessoa do eixo. Na igreja, o sacerdote dela, o pastor dela, tinha certeza que Ana se embriagava. Ana chorou tanto no altar que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Gente, naquela época, se hoje, seria muito ruim um pastor te ver chorando muito aqui na igreja. E falou, nossa, encheu a cara de vinho, né? Isso está chorando. Imagina naquela época. Era a mesma coisa de falar, olha, você é uma mulher imoral. Ele tinha certeza que Ana se embriagava, estava embriagada. Ana poderia ter respondido ásperamente para o seu pastor. Para o sacerdote. Quando ele lhe disse. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Ana poderia ter respondido ásperamente, mas Ana não faz isso. E 1 Pedro 5,6 diz assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo ele vos exalte. Ei, a exaltação de Deus não é no meu tempo. É no tempo dele. É no tempo dele. Ei, quando Ana se levanta, ali começa. Ali começa a vitória dela. Aleluia. Ana se levanta, não para falar das amarguras do seu coração. Mas para testemunhar a grande vitória que o Senhor lhe deu. A Bíblia diz que quando Ana faz aquele voto, entra naquele nível de consagração. Eles adoram ao Senhor, depois vão adorar ao Senhor, entregar o sacrifício ao Senhor em família. E passado algum tempo, Ana engravidou e deu a luz a um filho. Chamando Samuel, dizendo. Tenho pedido ao Senhor. Aleluia. E diz que o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Nessa manhã, eu declaro que o Senhor vai se lembrar de muitas orações que você tem feito. Nessa manhã, Deus vai se lembrar de muitas ofertas que você tem colocado no altar. Nessa manhã, Deus vai se lembrar. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Eucana. Pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, mas dê glória a Deus. Eucana teve relações com Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Ela fala, depois de um tempo, depois que Samuel diz mamado. Ela fez um voto, que se Deus desse para ela um filho, um homem, um varão. Ela o entregaria no altar do Senhor, por todos os dias da sua vida. E Ana cumpre esse voto, depois que Samuel é desmamado. Disse ela, ela vai apresentar, leva um cordeiro, vai apresentar Samuel. Para o sacerdote, disse ela, tão certo como vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou a mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Olha a exaltação de Deus na vida dela. Se lembra quando Samuel dá uma palavra dura para ela. E ela ao invés de tratar o pastor dela, o sacerdote dela com aspereza. Ela diz, não meu Senhor, não fale assim de mim. E Deus vê. Ei, Deus está atento às nossas reações. Deus está atento às nossas reações. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor, e a adoraram ali. Ana, agora na sua oração, ela não fala mais das amarguras. Ana, agora sai de uma situação de vítima, e se torna uma pessoa completa. Uma pessoa plena. Ana diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Versículo 4 diz assim, o arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são singidos de força. Levanta as tuas mãos nessa manhã. Eu quero declarar sobre a tua vida que todo o arco do inimigo está sendo quebrado aqui nessa manhã. A poder no sangue de Jesus, a poder no sangue de Jesus, todo o arco do inimigo está sendo quebrado. Toda algema que te prendia, que não te deixava entrar no novo nível com Deus, está sendo quebrado nessa manhã. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Ana fala, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abate e também exalta. Levanta, levanta o pobre do pó e do monte de cinza exergue o necessitado, sabe para quê? Para o fazer assentar entre os príncipes. Ei, Deus quer te colocar no nível que você vai se assentar entre os príncipes. Levanta as tuas mãos, recebe essa honra de Deus. Oh meu Deus, Penina não era uma mulher, Penina era uma potestade. Para afrontar Ana por causa do projeto que estava vindo, que iria vir através de Ana. Eu, pelos olhos da fé, eu creio que Deus está tirando argueiros espirituais nessa manhã. Você vai começar a ter visões. Deus vai começar a te mostrar o que Ele quer para a tua vida, para a tua família. Aí Ana termina, não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Aleluia. Ei, Deus vai julgar as tuas causas. Deus vai julgar as tuas causas. Uma honra, um segredo de Deus está para ser revelado para você por esse tempo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Uma mulher que era debilitada emocionalmente, ela termina com uma oração, ela termina com uma entrega. Ela termina no nível de capacidade emocional e espiritual que ela não tinha. Mas ela adquiriu durante a guerra. Aleluia. Essa guerra não vai te matar. Essa guerra só está te amadurecendo. Mas se levanta que Deus está forjando homens e mulheres aqui nessa manhã. Dê um forte aplauso ao Senhor.